Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida Nós dois na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nesta vida E algum trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nesta vida E algum veneno anti-monotonia E se eu achar a tua fonte escondida, se alcança em cheio o mel e a ferida E o peito inteiro feito um furacão Boca, nunca, mão, e abriu a mente, não Eu quero ser tua comida, todo o amor que houver nesta vida E algum canejo, que me dê alegria Sá, óh... Música Tchau, tchau.